Muita gente que me encontra por aí pergunta, mas por que você contra o carro elétrico Boris? E eu não sou contra o carro elétrico, o que eu não sou é propagandista de carro elétrico, eu vejo nele as vantagens e as desvantagens. Muitas vezes eu recomendo para alguém que me consulta, compra um híbrido que tem motor elétrico e motor a combustão. Para outros eu digo, pode comprar o elétrico, se você não anda muito todo dia, só anda no trânsito urbano, não está pensando em fazer longas viagens com elétrico, pode comprar. Mas não se esqueça dos pontos negativos, um deles o valor de revenda, que do motor elétrico é menor que o do carro a combustão. O preço do quilômetro rodado e da manutenção também são menores, mas outro dia eu vi o farol de um carro elétrico por quase 30 mil reais.